Boa noite, o Ponta Verde Notícias está no ar. Veja os destaques de hoje. Ministério Público pede manutenção da prisão preventiva de suspeitos da morte da motorista por aplicativo Amanda Pereira. Esse pedido aconteceu porque o Ministério Público entendeu que o crime foi de natureza grave e que os presos oferecem riscos à ordem pública. Cresce o número de negros candidatos, mas os eleitos representam menos de 10% do total. Nestas eleições, o registro de candidaturas negras aumentou 36% em relação a 2018, mas a quantidade de pretos e pardos eleitos cresceu pouco mais de 8%. Projeto incentiva a prática de esportes e outras atividades para idosos em Maceió. Depois que eu me aposentei e comecei a fazer a capoeira, foi uma situação muito grande, uma felicidade total. Agora, no Ponta Verde Notícias. O Ministério Público pediu a manutenção da prisão preventiva dos suspeitos de assassinar a motorista por aplicativo Amanda Pereira Santos, morta no mês de agosto após aceitar uma corrida. Thalita Sabrina tem as informações sobre esse caso. Oi, Thalita. Olá, Estela. Oi pra você, oi pra todo mundo que está acompanhando o Ponta Verde Notícias. Olha só, esse pedido foi feito por parte do Ministério Público, como você bem disse, e seguem, então, presos após esse pedido, Maristela dos Santos, Yuri Sacramento e Jackson Vital. Lembrando que eles contaram o que aconteceu no dia em que Amanda Pereira dos Santos foi morta. A gente mostrou aqui nos nossos telejornais como a morte dela aconteceu, ela acabou aceitando aí uma corrida por aplicativo e depois foi vítima desse crime. É claro que a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos. Agora, esse pedido aconteceu porque o Ministério Público entendeu que o crime foi de natureza grave e que os presos oferecem riscos à ordem pública. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Thalita. Dezenas de pássaros silvestres foram apreendidos durante a operação da Polícia Ambiental em feiras livres da capital e também do interior do estado. Segundo informações do BPA, alguns animais já estavam mortos no momento do flagrante. O Adson Correia tem os detalhes. Olha, o BPA esteve na região do Agreste, na cidade de Craíbas e Arapiraca e a quantidade de pássaros apreendidos impressiona. Chega a quase 70. São de diversas espécies e para falar sobre esse assunto eu converso com o cabo S. Rocha que vai trazer informações sobre essa apreensão. É um trabalho já contínuo ou foi denúncia anônima que levaram vocês até lá na localidade? Existe lá no batalhão uma operação chamada o Pássaro Livre. É onde a gente começa a fazer as fiscalizações nas feiras livres de Maceió e cidades do interior. Hoje nós começamos na feirinha do tabuleiro. Ainda apreendemos 11 pássaros. E trouxemos os mesmos por setas e bamas e depois saímos em sentido a Arapiraca e Craíbas. Chegando lá na feira de Arapiraca foi apreendendo uma quantidade também em Craíbas, na zona rural, mas outra quantidade. No total de hoje, só na feira do tabuleiro foram 11 animais silvestres. E juntando Arapiraca e Craíbas, mais 67. Para as condições que você vê, os viajantes tudo apertado, né? Teve pássaro que já se encontrava morto lá no local da feira, já meio debilitado. Eu volto ao estúdio, é com vocês. Obrigada, Watson. Vamos de dica? Preste atenção nesse recado. Gente, vocês já me conhecem de outros programas, mas agora eu quero falar da Nacional G3 para vocês. Se você tem dívida de cartão de crédito ou veículo financiado e as contas estão apertadas, você precisa conhecer o planejamento financeiro da Nacional G3. A Nacional G3 planeja e adequa a sua dívida da forma que cabe no seu bolso, te ajudando a reorganizar financeiramente e ainda economizando o seu dinheiro. Isso mesmo, a Nacional G3 planeja a quitação da sua dívida com desconto garantido em contrato. E o melhor, não cobra valores à vista. Entre em contato agora com a Nacional G3. Ligue agora 0800 888 3211. Você está com dificuldades para pagar as parcelas do seu veículo? Tem parcelas em atraso? Cartão estourado? A Nacional G3 negocia a sua dívida e oferece as melhores condições sem cobrança de valores à vista. Tem atendimento presencial, assistência jurídica, possibilidade de quitação antecipada e descontos na quitação. Há mais de 12 anos, no mercado, realiza mais de 300 mil atendimentos por ano. Siga a Nacional G3 nas redes sociais. Ligue para o 0800 888 3211. Planejamento financeiro é com a Nacional G3. Lembram do caso que nós mostramos sobre a embarcação que encalhou com 50 toneladas de mercadorias sem nota fiscal na Lagoa do Roteiro? O Instituto do Meio Ambiente de Alagoas fez um alerta para a quantidade de óleo que ainda está no barco. Vamos saber mais detalhes com o Marcelo Moreno. Boa noite, Marcelo. Oi, Estela. Boa noite a você. Boa noite a todos. Exatamente, o IMA está monitorando a situação dessa embarcação encalhada embaixo da ponte do Gunga, entre os municípios de Roteiro e Barra de São Miguel, pois a possibilidade de um vazamento de óleo é real. A gente conversa sobre isso com o Ricardo César, ele que é coordenador de gerenciamento costeiro do IMA. Ricardo, em que condição o vazamento pode acontecer dessa embarcação? Boa noite. Olha, nós temos óleo, tanto de origem de lubrificação dos motores, como óleo combustível dentro da embarcação. O óleo lubrificando os motores, esse já está espalhado, agora no momento está confinado dentro do purão, na água. O medo que a gente tem é que a maré suba e essa água, o óleo com pudensidade, fica na superfície, extravasou, ela vai sair pelo convés da embarcação. Então a preocupação é essa. Quais os prejuízos ao meio ambiente podem ser mensurados caso aconteça o vazamento? Olha, nós estamos entre duas regiões bastante sensíveis. Uma é o manguezal, que é a APA do Roteiro, então nós temos uma área grande de manguezal e todo o ecossistema associado ao manguezal. E no lado oceânico nós temos os bancos de Recife e de Corais, que também são sensíveis. Então é um ambiente ali formado por um mosaico de ecossistemas bastante frágeis, interdependentes. Então qualquer vazamento e o espalhamento do óleo, quando ele cai na água, ele cria um filme muito grande e a área de contaminação é bastante significativa. E para a retirada desse óleo, se chegar a esses ambientes, é bem complicado. A gente volta ao estúdio. Obrigada, Marcelo. Daqui a pouco, esporte une mulheres que já enfrentaram o câncer de mama em Maceió. Não saia daí, eu volto em instantes. Estamos de volta com o Ponta Verde Notícias. O número de candidatos negros aumentou nesta eleição, mas ainda é bem inferior ao de brancos. Eles representam menos de 10% dos eleitos. Mais de 50% da população brasileira se identifica como preta ou parda, segundo o IBGE. Mas o Congresso Nacional ainda está longe de representar essa proporção da sociedade. Nestas eleições, o registro de candidaturas negras aumentou 36% em relação a 2018, mas a quantidade de pretos e pardos eleitos cresceu pouco mais de 8%. Na Câmara, a partir do ano que vem, dos 513 deputados, 134 são negros, 26% das cadeiras. Já os deputados brancos são 379, 74%. No Senado, das 27 vagas disputadas nesta eleição, seis ficaram com negros, o que representa 22% do total. Entre as mulheres negras, o número de deputadas federais eleitas saltou de 13 para 29. A pedagoga Dandara foi uma delas e disse que pretende defender a política de cotas que a ajudou a conquistar o cargo. Nós vamos ter, pela primeira vez na história, uma cotista no Congresso Nacional. Eu fui cotista na graduação e na pós-graduação. Chega de vencer na vida, só quem tem quem indica ou dinheiro para pagar. Nós queremos um país de oportunidades. Neste ano, os votos em candidatos e candidatas negras contam em dobro para a distribuição de recursos dos fundos partidário e eleitoral. Por isso, a Coalizão Negra por Direitos, uma organização de abrangência nacional, resolveu se mobilizar para garantir nomes que defendam a causa negra. Conseguiu eleger 26 parlamentares, 8 para a Câmara dos Deputados. Candidaturas negras, parlamentares negros, não necessariamente são pessoas negras que têm um compromisso de agenda de direitos a pessoas negras. É importante que a gente tenha isso em mente, né? Tanto que a Coalizão Negra por Direitos lançou a iniciativa Quilombo nos parlamentos com fins de direcionar esse voto antirracista, né? Esse voto aí para o aumento da inrepresentatividade em pessoas que tinham por intuito ali uma defesa de agenda do movimento negro. E se você está procurando oportunidade para se qualificar, preste atenção. Uma parceria da Prefeitura de Maceió com o Senai está disponibilizando 200 vagas em cursos profissionalizantes. As inscrições começam amanhã e os cursos são totalmente gratuitos. O Adson Correia tem os detalhes. Olha, uma ótima oportunidade para você realizar esse curso e para falar sobre esse assunto eu converso com o secretário da Juventude, secretário adjunto da Juventude, Rodolfo. Então, me entrega as informações de como esses jovens podem participar desse evento. Os jovens que desejarem participar, a partir dos 14 anos, não há limite de idade, então não é só para a juventude, mas para todo mundo que deseja ingressar no curso profissionalizante 100% gratuito numa parceria da Prefeitura de Maceió, através da Secretaria de Juventude e do Senai. Amanhã, às 8 horas, dia 18 de outubro, a partir das 8 horas, na unidade Poço do Senai, levando comprovante de residência, os documentos pessoais, identidade, RG e CPF, originais e cópias. Mas, sendo menor de idade, é importante lembrar que precisa estar acompanhado de pai, mãe ou responsável para fazer a inscrição. A ordem é de chegada, então quem for chegando fazendo a sua inscrição, são 200 vagas. Agora vamos falar quais são esses cursos. Isso mesmo, os cursos são nas áreas de operador de computador, confeiteiro, eletricista de automóveis, mecânico de motores e agente de produção de consumo. Qualquer pessoa desejou se inscrever para o curso, se inscreve, o curso é presencial, as aulas já iniciam no final de outubro e tem duração de mais ou menos 3 meses. Tem telefone para quem quer tirar outra dúvida? Tem sim, o telefone da Secretaria de Juventude da Prefeitura de Maceió é o 33 12 58 13. 33 12 58 13. Então é isso, faça a sua inscrição, amanhã é o dia para você fazer a inscrição, porque já vai começar as aulas. Eu volto ao estúdio. Obrigada, Watson. Atenção você que está precisando de atendimento médico. Você sabia que pode contar com a Clínica SESI para colocar a saúde em dia? A Clínica SESI oferece serviços de qualidade em várias especialidades. Cardiologia, pediatria, oftalmologia, nutrição, dermatologia, clínica geral e muito mais. Com um preço que cabe no seu bolso. Veja o recado da Clínica SESI. Dona Marta é surpreendente. Costura para fora, faz quentinhas para toda Maceió e ainda tem tempo para fazer artesanato. Mas ela quem foi surpreendida pela qualidade da Clínica SESI, que oferece consultas em várias especialidades, exames, fisioterapia e tratamento odontológico com equipe de qualidade, estrutura padrão SESI e preço que ela pode pagar. Faça como Dona Marta, deixe a Clínica SESI surpreender você. SESI é saúde para todos. Tem Clínica SESI no Tabuleiro, na Cambona e em Arapiraca. Agende agora a sua consulta no 3021 7374. Ou aponte o seu celular aqui para esse QR Code que está na tela. O esporte uniu mulheres aqui de Maceió que em algum momento da vida enfrentaram o câncer de mama. Elas agora fazem parte de um movimento mundial e encontraram no remo um forte aliado na prática da atividade física e na troca de experiências. Não é o fato de ser forte, mas sim decidir por acreditar na vida, que fez a Ruth seguir em frente. Há sete anos, ela descobriu um câncer na mama e iniciou todo aquele processo que, sabemos, não é fácil. Fez a retirada do tumor e o tratamento com quimioterapia. O diagnóstico, ele é um choque, né, porque conta de toda a história que tem o câncer, né, e o câncer de mama também. Mas, assim, mas depois que passa o choque, então a única coisa que eu queria era fazer o tratamento. Todas essas mulheres passaram por essa experiência e têm histórias de vida similares. Aqui, elas lutam unidas pela mesma causa. Ao todo, são 26 alunas que encontraram no remo um forte aliado para a recuperação. Elas integram o projeto Remadoras Rosa, que tem adeptas em várias partes do mundo. Aqui no Brasil, nós temos um movimento bastante importante e aqui em Maceió. O Lisa Flor, que é a equipe que eu participo, foi quem trouxe esse movimento. Estudos comprovam que a atividade física é importante para a redução de mortalidade pela doença. E remar, segundo esta fisioterapeuta, é uma excelente iniciativa para uma vida mais saudável. A remada, a ritmada, ela diminui o linfedema, ela faz aquela drenagem natural. Os treinos são semanais, com acompanhamento do educador físico, que já faz o convite para o evento aberto ao público do próximo domingo. A gente tem uma inscrição que equivale à camisa, mas necessariamente não precisa estar lá. Traz qualquer camisa rosa e vem com a gente só para deixar esse mar rosa agora. Camisa Flor! Que bacana, né? Depois de superarem um câncer, estão aí agora se dedicando ao esporte. Um projeto muito especial reuniu idosos de vários bairros da capital para fortalecer a socialização e o desenvolvimento da melhor a idade. Quem participou, aprovou a iniciativa. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que, em 2021, o Brasil passou a ter mais de 10% do seu povo formado por pessoas com 65 anos ou mais. De uma população estimada em 212,5 milhões de habitantes, 21,6 milhões estavam acima dessa faixa etária. No entanto, o envelhecimento não se opõe à qualidade de vida. Essa pode ser uma fase leve e muito feliz da existência. Eu gosto muito de viajar. Sou muito louco de viajar. Dançar é comigo mesmo. Se eu puder, não posso por causa da perna, né? Mas eu era uma forrozeira. Era, ensinei o homem a dançar. E para celebrar a terceira idade, este evento reuniu cerca de 500 idosos à beira da Lagoa, no Vergel do Lago. Além dos comes e bebes, muitas atrações e diversão. Eles fizeram a festa e mostraram os talentos. Dona Severina, de 67 anos, pratica capoeira há 4 anos e não pretende abandonar a arte. E depois que eu me aposentei e comecei a fazer a capoeira, foi uma sensação muito grande, uma felicidade total. Através desse professor, que é uma pessoa maravilhosa. Esses homens e mulheres integram semanalmente as atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, nas unidades dos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS. De maneira gratuita, eles têm acesso às atividades educativas, de inclusão social, condicionamento físico, esporte e fazer, com o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. Durante todo o ano, eles têm a capoeira, o carimbó, tem os jogos que eles participam, tem esses momentos. E eles são o nosso futuro, né? A gente quer chegar nessa idade com essa energia deles, com essa disposição. E aí a gente está cuidando hoje do nosso futuro também. Muito bom, né? Envelhecer com essa energia é inspirador para todas nós. E o Ponta Verde Notícias fica por aqui. Gratidão pela sua companhia. Um ótimo início de semana para você. A gente volta a se ver amanhã. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto